Tão só e apaixonado Tão só e apaixonado por seu sol Com apenas um cantinho Um pedacinho dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão Por seu amor Ou então Por um cantinho do seu coração 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 Perdi minha cabeça Querendo ter você aqui Não sei se disse ou não disse Ao meu coração Não sei viver assim Meu bem, esqueça isso Eu nunca disse isso Me dê seu amor Ou então Um cantinho do seu coração 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 Essa noite é especial para mim Não a trocaria por nada E nada me faria trocá-la Porque nela você está comigo Essa noite Eu sou o rei do mundo E a mim essa noite Como só uma mulher Pode amar um homem Que conheça a fundo O seu prazer Todos os milagres Poderiam acontecer Estou tão apaixonado Que nem quero ver amanhecer Te quero tanto O que foi bom vai ser ainda melhor Mas essas coisas o amor Felicidade me faz delirar Você me deu um reino E me fez o dono do poder Toda minha vida é um país de fantasia Baixo a melancolia Esta noite eu sou Esta noite eu sou Sou do rei do mundo Esta noite eu vou Te fazer princesa Esta noite eu sou O rei da minha amada E na madrugada Vou te cobrir de estrelas Quero seu carinho Quero seu carinho Nos caminhos do luar Tudo que me importa É te amar Esta noite eu sou Sou o rei do mundo Só pra você Toda minha vida é um país de fantasia Abaixo a melancolia Esta noite eu sou Esta noite eu sou Sou do rei do mundo Esta noite eu vou Te fazer princesa Esta noite eu sou O rei da minha amada E na madrugada Vou te cobrir de estrelas Toda minha vida é um país de fantasia Abaixo a melancolia Esta noite eu sou Sou do rei do mundo Esta noite eu vou Te fazer princesa Esta noite eu sou O rei da minha amada E na madrugada Vou te cobrir de estrelas Esta noite eu sou Sou do rei do mundo Sou do rei do mundo Esta noite eu vou Te fazer princesa Esta noite eu sou O rei da minha amada E na madrugada Vou te cobrir de estrelas Essa noite Sou o rei do mundo Pra que tanta tristeza e tensão Solta o teu corpo e o coração Vem comigo Que a vida é muito mais que a ilusão De um teto ruído Uma louca paixão Sem sentido Acredito mais em você Acredito mais em você Em todo esse poder Tão divino De transformar o fim em partida Existe sempre uma saída Mágico amor Mágico amor Vem comigo aonde for Cada toque do nosso amor É tudo eu te asseguro É tudo eu te asseguro E só não vê quem não quer E só não vê quem não quer Ai meu amor eu te juro Mágico amor Mágico amor Mágico amor Mágico amor Meu amor Salles S Spain Mágico amor Esse poder tão divino De transformar o fim em partida Existe sempre uma saída Mágico amor Vem comigo aonde for Cada toque do nosso amor É tudo, eu te asseguro E só não vê quem não quer Ah, meu amor, eu te juro Eu juro Vem comigo aonde for Cada toque do nosso amor É tudo, eu te asseguro E só não vê quem não quer Ah, meu amor, eu te juro Mágico amor Vem comigo aonde for Vem comigo aonde for Assim você chegou Como pra cumprir A força em mim A força em mim que havia fé Assim você chegou Assim eu me entrego Que quer um sonho Que quer um sonho que não chega ao fim Que quer um sonho que não chega ao fim Peguei água e sal Assim você chegou Assim eu me entrego Assim eu me entrego Todo esse amor Todo esse amor Todo esse amor Todo esse amor Assim eu me entrego Assim eu te entrego Assim eu te entrego Assim eu me entrego, assim eu te entrego esse amor Todo esse amor Assim eu me entrego, assim eu te entrego esse amor Barulho sinal, é fim de tarde, a lua encontra o sol Já não quero mais nada sozinho Ou tudo por favor Busco um sorriso, alguém perdido Assim como eu Já não quero mais andar nas nuvens E nem brincar de amor Você quer e não tem Tem e não quer Faz de conta e então fecha o sol Fecha o sol Tenho um sonho, mas não tenho como Não tem como O sinal abriu E o tempo fechou Sigo sem direção, mas no mesmo lugar O coração fica batendo lento Lento, lento Que cada vez mais eu entendo Que o que eu fiz Me fez quem eu sou Eu sou humano Eu sou humano, não sou perfeito Mas devo tentar Mesmo que não seja do meu jeito Nem esse o meu lugar Nem esse o meu lugar Castelo de cartas Chega o vento Trago do levar Vida é muito mais que um passatempo Fácil de jogar Você quer e não tem Tem e não quer Faz de conta e então fecha o sol Fecha o sol E o meu lugar Coração fica batendo lento Lento, lento E cada vez mais eu entendo Que o que eu fiz Me fez quem eu sou Ah, ah, ah 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 Hi 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 Ah, ah, ah Ela me acorda com um beijo adoçado, sabor de café Se deita outra vez ao meu lado e a gente se quer O relógio me apressa, mas sei que eu não resisto Por ela esqueço qualquer compromisso, por esse prazer Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo dependente do ser acostumado O desejo chega assim de repente e pega nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é mesmo assim E não tem hora certa Basta só um olhar atiçado e a gente começa O nosso amor é mesmo assim Quando ele quer se derrama De manhã com sabor de café A gente se ama Ela deixa o meu coração tão apaixonado Meu corpo dependente do ser acostumado O desejo chega assim de repente e pega nós dois Eu não consigo abrir a porta e sair Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é mesmo assim Ele não tem hora certa Basta só um olhar atiçado e a gente começa O nosso amor é mesmo assim Quando ele quer se derrama De manhã com sabor de café A gente se ama O nosso amor é mesmo assim O nosso amor é mesmo assim E não tem hora certa Basta só um olhar atiçado e a gente começa O nosso amor é mesmo assim Quando ele quer se derrama De manhã com sabor de café A gente se ama A gente se ama O nosso amor é mesmo assim O nosso amor é mesmo assim Eu não tenho hora certa Basta só um olhar atiçado e a gente começa O nosso amor é mesmo assim Quando ele quer se derrama De manhã com sabor de café A gente se ama Não é mesmo assim O nosso amor é mesmo assim Todo esse tempo dói O que sobrou de nós Não que eu queira sim Mas o amor não é uma mancha Que sai Tatuado em meu peito Seu nome diz bem A que veio, a quem vai, a quem vem Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que jamais eu amei Já nem falo do desejo As coisas que eu não sou nem capaz Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz Agora que eu já fui Só falta pagar a luz Mas se você quiser Eu pago mil onde eu paguei dez Você diz onde me quer Eu corro pra lá Eu corro pra lá E ainda faço tempo voltar atrás Todo dia Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que mais Mais do que mais eu amei 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 Já nem falo do desejo As coisas que eu não sou nem capaz Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz Todo dia, toda noite Eu te amo cada vez mais Mais do que mais eu penso que eu sei Mais do que jamais eu amei Eu amei Já me falo do desejo As coisas que eu não sou incapaz Porque eu te amo mesmo demais E o amor sabe o que faz O amor sabe o que faz Foi demais, amor, valeu Agora deixa com o estar É melhor não ter ninguém que só metade O que rolou aconteceu Boas coisas pra guardar Não vou mais te procurar pela cidade Quando a gente vai tão fundo Não dá pra brincar Não dá pra fingir desejos Eu te pego num segundo Num jeito de olhar Mas não quero mais seus beijos Mentir pra nós não vale Fingir pra nós não vale Só vale se for pele Na pele por olho No olho no olho Verdade Mentir pra nós não vale Fingir pra nós não vale Só vale se for pele Na pele por olho No olho Verdade Foi demais, amor, valeu Agora deixa com o estar É melhor não ter ninguém que só metade O que rolou aconteceu Boas coisas pra guardar Não vou mais te procurar pela cidade Quando a gente vai tão fundo Não dá pra brincar Não dá pra fingir desejos Eu te pego num segundo Num jeito de olhar Mas não quero mais seus beijos Mentir pra nós não vale Fingir pra nós não vale Só vale se for pele Na pele por olho No olho Verdade Mentir pra nós não vale Fingir pra nós não vale Só vale se for pele Na pele por olho No olho Verdade Entedu À pele por olho No olho, verdade Mentir pra nós não vale Fingir pra nós não vale Só vale se por pele na pele Por olho no olho, verdade Mais que dois estranhos Menos que amigos Eu não sei o que acontece Se penso em você Pessoa com quem nunca falei E me sorriu E me fez feliz Sem você e em mim Tudo é tão comum Tudo é tão igual Não há prazer nenhum Não há bem, não há mal Como viver Sem você aqui Vem e deixa tudo Você me tem Pode ser Que o seu coração Queira bater Assim como o meu E aí, então Os dois sejam um Os dois sejam um Sem você e em mim Tudo é tão comum Tudo é tão igual Não há prazer nenhum Não há bem, não há mal Como viver Como viver Sem você aqui Se você e em mim 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 Não importa o que eu fizer O filme terá O mesmo fim E seja onde estiver, eu vou levar você sempre em mim Sem você em mim, tudo é tão comum, tudo é tão igual Não há prazer nenhum, não há bem, não há mal como viver sem você aqui Sem você em mim, tudo é tão comum, tudo é tão igual Não há prazer nenhum, não há bem, não há mal como viver sem você aqui Sem você em mim, tudo é tão comum, tudo é tão igual Não há prazer nenhum, não há bem, não há mal como viver sem você aqui Você se diz romântica, diz que romântico eu não sou Que um de nós não é feliz, que o melhor já passou Você que é tão simpática, às vezes pode ser feroz Isso me tira o ânimo, porque pra se querer não basta amar Não basta amar, pedindo o que se dá É dividir, o que tem de somar Não basta amar, se for pra não sonhar Se for pra pedir, o que o outro tem de dar Não basta amar Essa canção é a última Que eu faço pensando em você Vai parecer que é a única Pra ser mais fácil esquecer Soubesse eu, a mágica De se fazer um amor melhor Faria tudo e até mais Porque pra se querer não basta amar Não basta amar, pedindo o que se dá É dividir, o que tem de somar Não basta amar, se for pra não sonhar Se for pra pedir, o que o outro tem de dar Não basta amar Soubesse eu, a mágica De se fazer um amor melhor De se fazer um amor melhor Se for pra pedir, o que o outro tem de somar Não basta amar, não basta amar Não basta amar, não basta amar Não basta amar, se for pra não sonhar Se for pra pedir, o que o outro tem de dar Não basta mais Se for mais não sonhar Não basta mais Não basta mais Não basta mais Se for mais não sonhar Por que Você não me conhece É como se eu ainda não existisse Se alguma vez me viu Se acaso me sorriu Foi coincidência ou só um gesto amável Às vezes sonho com você, minha mãe Olhando totalmente apaixonada Mostra essa paixão De noite no balcão Enquanto eu faço a minha serenata Por isso rezo Que aconteça esse amor Rezo Que nasça logo essa flor Com seu perfume, com suas cores Rezo Oh, rezo Pra ser real esse sonho Rezo Pra que eu não acorde sozinho Pra poder te dar um beijo Rezo Eu sofro com esse amor Tão sem limites Querendo tudo e tendo quase nada Com seu nome Com seu nome entre os dentes Buscando impaciente Seu rosto, seu olhar Uma palavra Por isso rezo Por isso rezo Que aconteça esse amor Rezo Que nasça logo essa flor Com seu perfume, com suas cores Rezo Rezo Oh, rezo Pra ser real esse sonho Rezo Pra que eu não acorde sozinho Pra poder te dar um beijo Rezo Rezo Por isso rezo Por isso rezo Que aconteça esse amor Rezo Que nasça logo essa flor Com seu perfume, com suas cores Rezo Oh, rezo Oh, rezo Pra ser real esse sonho Rezo Pra que eu não acorde sozinho Pra poder te dar um beijo Rezo Rezo Por isso rezo Ai, ai Fico de joelhos Jogo as minhas mãos pro céu Bate esse desejo E prometo ser fiel Por isso rezo Ai, ai Minha rainha Faça o que quiser de mim Se é sua vontade Te amarei até o fim Por isso rezo Ai, ai Sozinho rezo Ai, ai. Por isso rezo Ai, ai, ai Por isso rezo Toma todo o tempo que precisa Me faz sentir calor Depois me olha, me hipnotiza E faz o céu mudar de cor Se gana como a lua Ela muda meus sentidos, meu humor Então me cale, não me dá ouvidos Apenas pede amor Vai quando eu vou E volta mesmo se eu for Às vezes chora e sorri E me faz mais feliz Por dentro, por fora Você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora Te beijo, 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 beijo Todas as maçãs do paraíso Eu comi de uma vez só Com tanto encanto perco o juízo E cada vez fico melhor Apaga a luz Me faz sentir em Paris E quando acende a luz Me faz mais feliz Por dentro, por fora Você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora Te beijo, 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 beijo Se gana como a lua Ela muda meus sentidos, meu humor Então me cale, não me dá ouvidos Apenas pede amor Apaga a luz Apaga a luz Me faz sentir em Paris E quando acende a luz Me faz mais feliz Por dentro, por fora Você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora Te beijo, 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 beijo Por dentro, por fora Você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora Te beijo, 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 beijo Por dentro, por fora, você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Por dentro, por fora, você me deixa louco de desejo Por dentro, por fora, te beijo, 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 beijo Meu Deus e meu Deus